A entrevista faz parte do projeto Alice, Espelhos Estranhos, Lições Imprevistas e SES Podcast. Nosso convidado de hoje é o professor Elidio Marcama. Elidio nasceu e cresceu em Moçambique, estudou em Maputo, Moçambique, Salford, em Londres, na Inglaterra e Bayer, na Alemanha. Atualmente é professor assistente dos estudos africanos da Universidade de Basileia e membro do conselho científico de várias serviços. Publicou livros, artigos na área de Sociologia do Risco, da Política, da Religião, do Trabalho e do Conhecimento. Bem como escreve regularmente para a imprensa moçambicana. Elidio, em primeiro lugar, muito obrigado por conceder a nossa entrevista. É um prazer tê-lo conosco e poder compartilhar suas reflexões nesse espaço. Para dar início à nossa entrevista, começamos com uma pergunta relacionada a uma temática recorrente em seu trabalho, que é a experiência africana frente à modernidade. Sobre essa perspectiva, em que medida poderia-se pensar a modernidade em termos analíticos e qual seria essa influência da modernidade em África? Pois essa é uma questão muito complicada. E ela é complicada porque a noção de modernidade não encontra consenso nas ciências sociais. Isto é, não existe consenso em relação à sua definição. Existem várias correntes nas ciências sociais que disputam inclusivamente a utilidade analítica desse conceito. Sobretudo com a discussão em torno da questão de saber se a modernidade é simplesmente a designação de uma época histórica. Se a modernidade implica, talvez, certas condições estruturais que influenciam a forma como se organiza uma sociedade econômica e política. Se, ao invés da noção de modernidade, não seria melhor utilizar, talvez, algo como capitalismo, portanto, modo de produção na concepção marxista das coisas. E, naturalmente, várias outras correntes que se referem ao fato de a noção de modernidade ter sido utilizada para diferenciar a Europa, tornar a Europa algo muito especial e, praticamente, relegar tudo o que não é europeu a esta categoria amorfa, que se chama tradição. Então, a questão é muito, muito complicada. Eu pertenço ao grupo de pessoas que acham que vale a pena refletir a noção de modernidade, e vale a pena tentar tornar esta noção fecunda para a análise social. Como isto deve ser feito é muito complicado. O que eu tenho feito, também, em referência a vários autores que discutem esta questão, por exemplo, o filósofo britânico Steve Turman, que tem uma reflexão excelente sobre este momento muito particular da evolução da história da humanidade, não da história europeia, mas da história da humanidade, que tem, naturalmente, certas manifestações estruturantes na Europa. Tenho, também, feito referência ao trabalho, apesar de ser muito controverso e problemático, ao trabalho de Anthony Gaines, que articula muito melhor a noção de modernidade com a noção do capitalismo. Então, em referência a estes autores e muitos outros, eu tenho tentado refletir o momento colonial em África como um momento de introdução destas condições estruturais implicadas na noção de modernidade. Por exemplo, a questão da introdução do trabalho assalariado, a questão da atomização da sociedade em resultado desta integração numa economia monetária. E, também, a introdução de certos conceitos normativos com dignidade, liberdade, emancipação, que, naturalmente, não surgem com a modernidade, tem uma história praticamente com a mesma idade que a própria história da humanidade, mas ganham um ímpeto específico em resultado de certas transformações sociais aqui na Europa. Então, essas noções também se tornam bastante importantes para a forma como as sociedades colonizadas reagem à colonização e procuram definir o seu lugar e os seus caminhos dentro da história. Então, é nesse sentido que eu tento tornar a noção de modernidade analíticamente útil mas é verdade que eu tenho que ter em conta as condições específicas do continente africano, que são, basicamente, as condições de um continente que passa por um processo de colonização com efeitos desestruturantes para a própria sociedade. E, de facto, o que eu tenho constatado no meu trabalho, na minha reflexão sobre a modernidade é que ela tem o efeito, ela tem o efeito de dar aos africanos uma experiência extremamente ambivalente desse momento moderno, né? Porque, por um lado, ela se anuncia como algo emancipador, como algo que vai libertar as pessoas, mas, ao mesmo tempo, pelo veículo que a leva ao continente africano, pelo colonialismo, né? E agora, pelas políticas de auxílio e desenvolvimento, ela recusa essa modernidade aos africanos. Então, uma boa parte da nossa história colonial e pós-colonial em África tem se reduzido, digamos assim, a esta tensão entre a promessa, por um lado, e a recusa ou a negação dessa promessa, por outro lado. Daí, eu acho que, justamente nessa ambivalência, nessa experiência ambivalência, é possível identificar, digamos assim, aspectos extremamente interessantes que nos possam permitir descrever a especificidade da constituição das sociedades africanas neste momento. A segunda questão, busca identificar, o professor comentou rapidamente nessa primeira explanação, soma uma perspectiva crítica, interlocuções entre essa experiência, que o professor chama de ambivalente, da modernidade ocorrida em África, e as intervenções normativas promovidas pelos programas de ajustamento estruturais no continente. De que forma o conceito de regulação e emancipação de Boaventura de Sousa Santos poderia contribuir para essa reflexão? Bom, eu, de fato, utilizei num texto que escrevi há já alguns anos a refletir sobre os efeitos dos programas de ajustamento estrutural, sobretudo em Moçambique. Eu utilizei essas duas missões de Boaventura de Sousa Santos porque elas me pareceram muito úteis para descrever uma contradição fundamental na intervenção para o desenvolvimento. O tipo, sobretudo, o tipo de conhecimento que essa intervenção necessita. E, de facto, a constatação que eu fiz, a constatação que vários outros autores fizeram, há, por exemplo, neste momento, uma corrente muito interessante em Londres de tomar orientação de David Moss, que está a levantar questões em relação ao tipo de conhecimento que é produzido pela indústria do desenvolvimento. Há outros, James Ferguson, também tem insistido muito nesse tipo de questões, embora as suas referências sejam diferentes das minhas, porque ele caminha mais no sentido da governamentabilidade, Michel Foucault e por aí fora. O que eu acho interessante neste par de conceitos sugeridos por Boaventura de Sousa Santos é justamente essa ideia de que o conhecimento pode ser uma faca de dois bumbos. Ele pode, conforme ele diz, ser utilizado para regular, para regulação social. E, de facto, há toda uma história. A história da sociologia é basicamente a história da produção desse tipo de conhecimento. Um conhecimento positivo, como se dizia já no século XVIII, século XIX, essa ideia de que nós precisamos de um conhecimento que vai tornar possível, um melhor tipo de sociedade. Não há nada de errado nisso aí, em produzir uma boa sociedade. O problema é, em termos de quem determina o que é uma boa sociedade, o que é boa vida, e quem tem a possibilidade, naturalmente, de se impor nessa definição dos termos de uma boa vida. Mas isso é um aspecto muito importante do tipo de conhecimento que nós temos vindo a produzir, quando eu digo nós, refermo em ciências sociais. Nos últimos 200 anos, o Brasil tem na sua bandeira, digamos assim, as palavras de ordem, deste tipo de conhecimento, ordem, progresso. Muito importante como definição deste tipo de conhecimento, regulação. Agora, o que eu entendo em relação à noção de conhecimento que emancipa, é justamente este outro lado, este outro gume, que ainda não foi suficientemente explorado. Quer dizer, um conhecimento que não serve simplesmente para disciplinar as pessoas, mas um conhecimento que, pronto, cria espaço para que as pessoas recuperem a sua dignidade, para que as pessoas usufruam a liberdade, para que as pessoas sejam pessoas no verdadeiro sentido, ou num sentido mais lato das coisas. Agora, a indústria de desenvolvimento, na minha opinião, não é uma indústria, não é um empreendimento baseado na produção de um conhecimento que emancipa, apesar de utilizar uma retórica que vai nesse sentido. É um conhecimento que está essencialmente virado para a disciplinarização das nossas sociedades. E, nesse texto que eu escrevi há alguns anos, a refletir sobre essas questões, procurava justamente mostrar como o programa de ajustamento estrutural estava, de fato, a criar condições para que o Moçambique ficasse facilmente, que ficasse numa situação em que fosse mais fácil a intervenção de fora. O que retira, naturalmente, todo o sentido de responsabilidade das pessoas, ao próprio país, ao governo, aos atores políticos. E retira também, digamos assim, retira a dignidade das pessoas, porque as pessoas estão a ser incluídas numa visão histórica que não é necessariamente a deles. Portanto, as pessoas saem da sua história, aquilo que a Mirka Cabral já há vários anos criticava, as pessoas saem da sua história e passam a fazer parte de uma história que não é a deles. Me alegra que o professor já tenha entrado um pouco no debate que eu gostaria de fazer na terceira questão, que é um pouco um debate que o professor faz bastante na sociologia, que é a sociologia do conhecimento. E esse projeto de modernidade, me parece que não somente, como bem colocado, hierarquizou as sociedades entre modernas e tradicionais, mas também caracterizou e hierarquizou as formas de conhecer, especialmente dando uma prioridade ao conhecimento científico frente a outras formas de conhecimento, como conhecimento local, como conhecimento indígena. Seria possível, no percebido do professor, conceptualizar esses outros saberes como conhecimentos endógenos? Bom, essa é uma discussão muito complicada, e eu vou dizer porquê. É complicada porque todo o processo de produção do conhecimento passa por uma espécie de racionalização. E onde há racionalização? Não racionalização no sentido psicológico do termo, mas racionalização no sentido de melhoria de procedimentos, de sistematização e por aí fora. Então, o que acontece é que o próprio processo de produção do conhecimento vai produzir hierarquias. Isso não acontece apenas com o conhecimento científico, acontece também com o conhecimento que nós podemos chamar de conhecimento local, conhecimento étnico e por aí fora. Mesmo dentro desse tipo de conhecimento, há processos de hierarquização. Há conhecimentos, há formas de conhecimento e de procedimento dentro delas que são mais importantes do que as outras e que silenciam também as outras. Esse é um processo normal. E isso dificulta a discussão dessa questão, porque nós podemos ter, e com muita razão, a tendência de pensar que se trata de uma característica do conhecimento científico marginalizar outras formas de conhecimento. Mas não, eu penso que é uma característica do próprio processo de produção do conhecimento. Agora, o que aconteceu nos últimos anos, isso não aconteceu só na relação entre a Europa e o resto do mundo, aconteceu também no interior da Europa, o conhecimento científico no interior da Europa, também marginalizou outras formas de conhecimento. E não só formas de conhecimento não científicas, mesmo formas de conhecimento científico, toda a discussão que é feita por Thomas Kuhn e por aí fora, tem até um pouco a ver com isso também. Então, mas o que de facto aconteceu foi que por causa da importância assumida pelo conhecimento científico e sua articulação com o projeto colonial, só isso conferiu as outras formas de conhecimento um estatuto ainda mais inferior e um estatuto extremamente problemático, colocou essas outras formas de conhecimento numa posição defensiva. Eu não acho que a reação a isso, portanto, por parte das pessoas que se preocupam com este tipo de questões, não pense que a reação seja de simplesmente procurar recuperar essas outras formas de conhecimento e conferir, digamos assim, o mesmo estatuto que o conhecimento científico, porque eu acho que isso aí seria, vamos lá, eu acho que isso seria problemático, isso seria até incoerente da nossa parte, porque nós também, eu tenho acesso a essas outras formas de conhecimento em virtude da minha formação em sociologia, portanto, eu identifico também com o conhecimento científico, posso ter uma outra orientação normativa por aí fora, mas o conhecimento científico é o que me define, na minha relação com outras formas de conhecimento. Eu gosto muito dessa ideia de um conhecimento endógeno, porque essa ideia recupera um pouco aquilo que na sua essência o conhecimento deveria ser, que é, vamos lá, um conhecimento prático, o conhecimento que é necessário para que as pessoas sejam capazes de lidar com o dia a dia. E esse é um conhecimento que não é prerrogativo do conhecimento científico. O conhecimento científico não tem a capacidade de chegar até esse tipo de conhecimento, porque esse é um conhecimento, vamos lá, espontâneo, mas ao mesmo tempo o que se constitui na experiência histórica feita por indivíduos e por comunidades. é um conhecimento muito local, que tem em conta todo tipo de variáveis que não podem entrar na computação que o conhecimento científico faz. Eu acho que o conhecimento endógeno como uma forma prática de lidar com o mundo parece-me muito melhor como alternativa, digamos assim, a este poder ou pressão do conhecimento científico, sem descurar o fato de que esse conhecimento prático pode sofrer processos de racionalização que vão também criar hierarquias no seu interior. O professor acredita que esse conhecimento prático poderia entrar em diálogo e intercâmbio com o conhecimento científico e para essa experiência de diálogo e intercâmbio, como se poderia fazer um processo de tradução desses saberes? Pois, eu acho que esse diálogo já existe. Agora, nem todos os diálogos são pacíficos, então, o que tem acontecido é que o diálogo que existe entre o conhecimento científico e esse conhecimento prático, sobretudo no contexto africano, é um diálogo, digamos assim, muito tenso, muito violento, também. Os trabalhos têm sido feitos aqui no SES, por exemplo, sobre os tribunais comunitários, sobre medicina tradicional, dão conta dessa problemática, dão conta da violência e do encontro entre esse conhecimento prático local e o conhecimento científico. Mas eu penso que é possível um diálogo mais fecundo que seja bom para a ciência e seja bom também para o conhecimento prático e a prova disso é o que se faz aqui no SES, mostra realmente que é possível encontrar uma maneira de pensar os conceitos que não impliquem necessariamente a superioridade de uma forma de ver em relação a outra. Portanto, partir do princípio de que a forma científica de ver as coisas é, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, é a única viável, possível e válida. mas ter a humildade de reconhecer que não há melhor conhecedor das coisas da vida do que a pessoa que vive e essa pessoa que vive não precisa necessariamente de ter nenhum tipo de formação científica, tanto mais que a pessoa adquire esse conhecimento na sua vida cotidiana. Eu devo recordar aqui um texto muito instrutivo, na minha opinião, de Max Weber, que aborda um pouco essas questões. É um texto que resulta de uma conferência que ele proferiu em 1919 na Universidade de Munique perante estudantes, que é Ciência com Vocação. Eu junto de dois textos, Ciência com Vocação e Ciência e Política com Vocação. Nesse texto, Max Weber faz referência ao fato de que a terminologia que ele utiliza é um pouco abjeta, problemática, mas é a terminologia do tempo. Mas ele diz, por exemplo, o homem moderno é um indivíduo completamente dependente dos outros. É um indivíduo que não tem nenhuma espécie de emancipação. porque ele depende daquilo que outros fazem. Não tem nenhuma noção, por exemplo, de como a comida que ele consome é produzida, como os meios de transporte que ele utiliza são feitos, funcionam, como a casa onde ele vive é feita e não sei quantos. E o selvagem, a terminologia problemática de Vepa, e o selvagem, ele constrói a sua casa, produz a sua comida, ele produz os seus meios de transporte, ele faz tudo. portanto, este indivíduo que aparentemente é inferior, tem maior soberania sobre a sua própria vida. Então, estes aspectos parecem muito interessantes para tomar em consideração na discussão destas questões. Em recente trabalho, o professor reflete sobre as ações de crítica e contestação social. As ações assumem particular importância em uma perspectiva de epistemologia do sul, pois são nessas ações de protestos de indignação coletiva que lutas sociais emancipatórias podem ser constituídas. Todavia, o professor consegue nesse trabalho que o conceito de movimento social pode enfrentar limitações para os estudos africanos da contestação social. Quais seriam essas limitações? Pois, então, é o seguinte, o meu grande problema com a noção de movimentos sociais é uma espécie de teleologia que a informa. Que é essa ideia de que o movimento social é sempre visto como algo que vai transformar a sociedade e que vai transformar a sociedade para um melhor. Então, esta suposição, em minha opinião, produz na pesquisa essa expectativa de identificar e articular o protesto social, o protesto político, sempre como algo que vai ter este percurso linear. e isso retira-nos a possibilidade de apreciar o protesto na sua amplitude. Porque o protesto pode, de fato, não ter essa linearidade. Pode ter várias manifestações que podem ser muito mais espontâneas e podem ser muito mais localizadas sem necessariamente um programa tão abrangente como aquele que é pressuposto na noção de movimentos sociais. Então, para mim, essa é uma das maiores limitações desta noção. Ela resulta do fato de que a pesquisa sobre os movimentos sociais teve início sobretudo aqui na Europa, mas também na América Latina, onde sempre teve um papel muito importante. E os grandes movimentos sociais que foram analisados nesses contextos sempre tinham esta orientação. Então, parte-se do princípio de que todo o movimento social ou tudo aquilo que se declara ou que pode ser definido como sendo um movimento social vai ter também a mesma trajetória. E isso retira-nos a possibilidade de apreciar as nuances e as especificidades da contestação e do protesto. Muito interligada com essa questão que estamos conversando agora, como distintas intensidades de moral podem auxiliar na compreensão dos sentimentos de raiva e outra sociais envolvidos nessas situações de protesto. Pois, é justamente isso que eu queria enfatizar nesse texto que estamos a discutir aqui. É justamente que há vários momentos na articulação do protesto. Há pura e simplesmente esta raiva, a ultraje, a zanga, a todas estas emoções que estão presentes quando pessoas estão a fazer algo que nós com a distância analítica, com a distância com a posição de observadores podemos chamar de protesto e, portanto, partimos do princípio de que estamos perante um movimento social embrionado. mas o que dá coerência à ultraje, à raiva e não sei quantos, o que dá coerência a isso aí é aquilo que eu chamo de crítica social. É que toda a sociedade constitui-se na crítica. Portanto, nós relacionamos com a nossa sociedade a partir da nossa capacidade de criticarmos certas coisas. Criticar significa, num primeiro momento, achar bem ou achar mal. E nós podemos manifestar essa nossa crítica com recurso a todo tipo de emoções. Então, a pesquisa sobre movimentos sociais, a pesquisa sobre protesto em África e, se calhar, no resto do mundo, devia ser capaz de fazer essa discriminação aqui e, portanto, ter a coragem de dizer, olha, o que nós observamos aqui foi simplesmente uma manifestação de outrage, mas que não desemboca necessariamente num protesto que depois vai produzir um movimento social. Portanto, a minha questão é mais de recuperar a noção de crítica social como algo útil para descrever aquilo que são protestos e aquilo que nós tradicionalmente chamamos de protesto. Qual a contribuição, o professor estava nesse mesmo texto, uma divisão entre a moral forte ou fraca ou poderia contribuir para essa compreensão mais profunda? Pois, o que eu faço aí é, mais uma vez, sirvo de obra de outros autores, neste caso, utilizo, ou faço referência à obra de Michael Walser, que é um filósofo americano, que faz essa distinção entre obrigações morais, ele diz que há obrigações morais que são fortes e há obrigações morais que são fracas, várias maneiras de traduzir isso, obrigações morais espécies e obrigações morais talvez mais finas, não é? O que é que ele quer dizer com isso é que as obrigações morais finas são aquelas que podem ser entendidas sem nenhuma referência local, portanto, são, digamos assim, mais abstratas, mais universais que são imediatamente óbvias para as pessoas mas não têm em consideração a história, não têm em consideração a natureza das relações sociais, enquanto que aquelas que são mais espécies precisam necessariamente de uma história comum, precisam necessariamente de um melhor conhecimento da terra, das relações, não é? Então, o que ele diz com isso é que eu, a partir daqui de Portugal, não tenho maneira de perceber o que um moçambicano ou um brasileiro entendem por liberdade, embora eu e esse moçambicano, eu e esse brasileiro, possamos ter uma noção vaga de liberdade, não é? E que nos permita até fazer campanha por essa liberdade, se ela estiver a ser negada a alguém. Mas o verdadeiro sentido da noção de liberdade só pode ser recuperado no interior da história do Brasil, no interior da história de Moçambique e no interior também da história de Portugal. Então, eu utilizo essas noções para dizer que a crítica social também funciona desta maneira. Aquilo que dá sentido à crítica social em África é justamente esta história comum, é justamente esta terra de relações. É por isso que eu não posso, falando honestamente, não posso dizer que o que aconteceu no norte de África, como, aliás, a imprensa internacional tem feito, o que aconteceu no norte de África foi uma manifestação em prol da democracia. não posso dizer, porque eu não sei exatamente o que motiva as pessoas lá dentro, que noções de democracia essas pessoas têm, que noções de liberdade, de escolha, de participação e por aí e por aí. Essas pessoas têm, só essas pessoas é que sabem o valor da coisa pela qual elas estavam aí a fazer manifestações. Então, é nesse sentido que eu utilizo, faço essa distinção que vem de Michael Walser para refletir, para chamar a atenção realmente aos investigadores, para terem cuidado de não pensarem que a vida se esgota nos seus próprios conceitos. Há vida para além dos conceitos que nós utilizamos. por fim, de que forma a sociologia do risco pode servir para uma compreensão das experiências e desafios da democracia não somente nos países africanos de língua portuguesa, que é mais a sua área de especialização, mas também em outros países do sul global? Poderia essa perspectiva facilitar um diálogo intercultural sul-sul? Essa é bem muito complicada, porque tem vários pressupostos. Um pressuposto é a própria noção de sociologia do risco, que tem sido discutida de forma muito controversa, pelo menos no ser da sociologia. Durante muito tempo, a sociologia, sobretudo a sociologia alemã, com muito respeito, sobretudo, que se tornou famosa com o livro sobre a sociedade do risco, partiu do princípio de que a noção do risco fosse algo específico à sociedade moderna. e, portanto, o risco é algo que só sociedades modernas conhecem. E, portanto, sociedades basicamente industrializadas, altamente industrializadas. E porquê? Porque o risco pressupõe o conhecimento científico, portanto, esta questão do conhecimento científico, da sua importância, da sua superioridade. portanto, só em condições em que eu sou capaz, eu sei o que estou a fazer, eu sei os perigos que eu me exponho quando opto por uma certa tecnologia. por exemplo, no caso, o que despeditou toda a polémica ou todo o interesse por essa questão do risco na altura foram os perigos da utilização da energia nuclear. Então, que só conhecendo os perigos e mesmo assim tomando a decisão consciente de fazer a utilização dessas coisas, mas com a capacidade naturalmente de procurar limitar os efeitos nefastos da utilização de qualquer, digamos assim, de qualquer problema que pudesse surgir com a utilização dessas tecnologias. só nessas circunstâncias é que eu posso falar de risco, porque é uma decisão consciente que eu estou a tomar. Então, eles partiram desse pressuposto para dizer que nessas circunstâncias não se pode falar de risco num outro tipo de sociedade onde este conhecimento científico não existe. Lá só se pode falar de incerteza. As sociedades africanas vivem na incerteza. As sociedades europeias, estou a simplificar as coisas, vivem no risco. Portanto, o risco como algo positivo até. Foi nesse contexto que a discussão foi feita e continuou a ser feita. Por exemplo, o Rolich Beck, a Scott Lash e a Anseline Gilles há alguns anos atrás publicaram um livro também onde eles falam de facto do risco numa perspectiva global mas com o mesmo tipo de referência analítica. Isto é, o risco, o perigo é produzido aqui na Europa e é sofrido pelo resto do mundo e sobretudo pelo mundo em desenvolvimento. E eles vivem esse risco com incerteza porque eles não percebem o que está a acontecer com eles e não tem a mesma de se prevenir e não sei quanto. Portanto, essa é um pouco a discussão que é feita na sociologia do risco. Eu entreci pela sociologia do risco e comecei a fazer também pesquisas sobre o assunto. Fiz as minhas pesquisas em Moçambique e alguns estudos sobre a forma como as pessoas lidam com inundações cheias e também a forma como as pessoas lidam com a situação de guerra civil em Moçambique e também a maneira como as pessoas através da ligação a formas pentecostais de religiosidade procuraram lidar com tragédias pessoais. Então, eu vi nisso tudo aqui manifestações de facto de uma certa imprevisibilidade no cotidiano das pessoas de uma certa incerteza e então concluí a partir desses estudos que ao contrário do que se diz na sociologia o risco o risco o risco a noção do risco é uma constante antropológica que na verdade o que acontece foi o que eu apurei no meu estudo em Moçambique e é o que vejo todos os dias o que acontece é que a vida em sociedade todos nós estamos sempre no processo de produção de risco para podermos funcionar para podermos viver por exemplo nós agora com esta entrevista produzimos um risco por exemplo o risco de a entrevista não corresponder à expectativa o risco de a memória não falhar quando as perguntas virem o risco de a tecnologia não funcionar e por aí fora tanto que a ação social tem este momento muito importante na minha opinião que é um momento de produção de produção de risco e naturalmente tudo o que é feito para controlar para controlar esse risco então vista as coisas nesta perspectiva penso que de facto um a maior experiência de lidar com o risco não está aqui no norte não está aqui em Portugal embora agora em Portugal exista a forte possibilidade das pessoas aprenderem seriamente a lidar com o risco neste sentido e da forma como nós em África temos vindo a fazer nos últimos 200 anos mas que de facto é na periferia do sistema capitalista na periferia do sistema mundial no que nós vivemos onde de facto a experiência do risco se tornou muito importante e onde as pessoas têm muita experiência no tratamento com 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 essas coisas o que aconteceu nos últimos 200 anos vamos lá nos últimos talvez 60 70 anos aqui sobretudo a partir do fim da segunda guerra mundial aqui pelo menos na Europa o que aconteceu foi que foram criadas instituições que retiraram digamos assim as pessoas a possibilidade de serem elas próprias a organizar a sua vida cada vez mais esferas da vida foram retiradas da responsabilidade do indivíduo algo que nos nossos países não aconteceu é da maneira que por exemplo às vezes há essas discussões todas sobre as pessoas dizem assim que o que falta aos países africanos é o espírito de empreendedorismo como se as pessoas aqui fossem mais empreendedoras não não são a maior parte das pessoas aqui trabalha para alguém e é Moçambique por exemplo a maior parte das pessoas trabalha para si própria no chamado setor as pessoas fazem todo tipo de negócios para sobreviver e por aí não conheço melhor experiência de lidar com risco do que essa então se calhar é isso que neste momento nós podemos aprender para a Europa para a América do Norte podemos aprender em relação a essa noção do risco aplicada às manifestações sociais nos países africanos onde as pessoas não podem dar nada por adquirir essa possibilidade de se perceber o risco e a incerteza no sul poderia facilitar poderia ser uma psicologia para facilitar um diálogo comparativo entre duas realidades por exemplo bom não tenho a certeza em relação vamos lá aos efeitos práticos dessa dessa constatação o que me parece interessante talvez discutir é acho que Boaventura de Sousa Santos tem falado também sobre essa questão quando ele levanta a questão de saber o que impede a Europa de aprender dos outros então justamente dar aqui uma abertura por exemplo o que está a acontecer agora aqui em Portugal na Espanha Itália Grécia o que está a acontecer nesses países e está a acontecer também nos Estados Unidos embora ninguém fale sobre isso com essa crise financeira que vai o que está a acontecer é que aos poucos fica claro que esta narrativa de sucesso e de progresso que sempre colocou uma espécie de véu nas pessoas em relação ao mundo que essa narrativa está cada vez mais a fragmentar-se está cada vez mais a ficar claro que o progresso e a melhoria das condições de vida não são coisas vamos lá garantidas aqui que também que a vida pode também ir num outro sentido que as condições de vida podem se deteriorar e por aí fora então isso abre espaço a minha opinião para menos arrogância por parte das pessoas aqui e para ter uma melhor apreciação de facto vamos lá dos mecanismos não dos motivos mas dos mecanismos da história aqui durante muito tempo viveu-se ainda se vive sobre a ilusão de que a história é uma máquina justa sim e como tal ela vai sempre premiar aquilo que faz bem as coisas que o desenvolvimento da Europa da América do Norte não sei quantos não são coisas que aconteceram por acaso são coisas que aconteceram porque essas pessoas essas sociedades fizeram as coisas certas essa narrativa hoje está extremamente comprometida e essa situação produz espaço talvez para um melhor diálogo entre as pessoas aqui e as pessoas no sul Elis muito obrigado pela sua disponibilidade de participar do CES Podcast muito obrigado Tchau